Olá meu povo abençoado, bem-vindo com o Zenito a mais um vídeo. Pessoal, resolvi fazer esse vídeo porque faz tempo que eu não venho aqui. É daqui que sai o meu trabalho, né? As fichas dos pacientes. E como a gente pega via WhatsApp, né? Então não é preciso vir aqui mais. Aí hoje eu resolvi vir porque o paciente está numa clínica aqui próxima. Já está liberado. Resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês aqui. Ônibus escolares estão parados aí, né? Estão parados porque não é hora de pegar os alunos. Ambulâncias estão aí. Precisou, chamou. Está na mão. Pessoal, se inscreve no canal Zenito da Infinito, deixe seu like, compartilhe aí com seus parentes e amigos, beleza? Joinha, não paga nada, pessoal. Se quiser ser membro também, fique à vontade. É só clicar aí. É baratinho. Vocês vão ver o valor. Beleza? Então é nóis. Vamos sair aqui. Nós estamos aqui no bairro Macedo. Exatamente agora às 16h20. Temperatura está 23 graus. E estamos na cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Estou super contente. Estou super feliz, pessoal. A família Zenito da Infinito está aumentando. E isso me motiva a cada dia mais e mais fazer vídeo para vocês. Tenho muitas ideias aqui de vídeos. Se Deus quiser, logo, logo está saindo aí. Não é vídeo só das ruas. Também das áreas verdes de Guarulhos. Guarulhos é rico em áreas verdes. A natureza está em cima de Guarulhos, por toda parte. Olha que lindo. Não vou mexer. Olha que árvores lindo. Linda, linda esse quenheiro. Quenheiro show de bola. Então, o paciente está liberado. Vamos lá buscar. Fica aqui pertinho. Não sei se vai dar para chegar até lá. Se vai ficar muito longo. Deixa eu ver se aqui dá para ir. Eu acho que não dá para ir por aqui. Eu estou tentando encurtar para levar vocês comigo até na clínica. Mas parece que não vai dar. Mas é isso aí, pessoal. Deixe seu like. Compartilhe aí com seus parentes e amigos. Até que deu certo, pessoal. Vamos sair em cima. Em cima da clínica. Em cima da clínica não, né? Na frente, né? Um helicóptero para nós ir por cima. Aqui nós estamos na Praça da Pedra. É conhecido como Praça da Pedra aí, pessoal. Por quê? Deve ser porque tem umas pedras lá no meio, né? Olha lá, na frente. Embaixo do pé de uma galinha tem pedra. As pedras bonitas, soltas. O pessoal fazendo Cooper. Outros passeando com os seus dogs. E é isso aí, ó. Já chegamos. Viu que é pertinho? Por isso que eu fui lá no transporte ambulatorial. Porque é pertinho, pertinho. Aqui eu vou ter que parar aqui fora. E aqui, ó. Chegamos. O portão está fechado aí. O paciente já está lá. Mas o portão está fechado. Então tem que parar por aqui mesmo. Vamos parar aqui. Finalizar esse vídeo. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. E zelito até o infinito. Valeu! Tchau! 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 Tchau!